Olá, meu nome é Wender, sou instrutor do Sesc Mato Grosso. Bem-vindo ao Mova-se! Eu trouxe alguns exercícios de alongamentos para você que pensa em se preparar para uma corrida. Iremos fazer alguns alongamentos dinâmicos e estáticos que podem ser feitos antes e depois da corrida. O ideal é que você comece a corrida com alguns alongamentos dinâmicos e no final termina com alguns alongamentos estáticos. Os alongamentos dinâmicos para te preparar para a corrida e os alongamentos estáticos para promover um alívio da tensão muscular. Um dos alongamentos dinâmicos que podemos citar é a flexão do quadril, onde você puxa o joelho em direção ao abdômen, trabalhando os flexores de quadril e os quadríceps. e os músculos quadríceps. Você pode estar fazendo esse exercício de 20 segundos até 40 segundos, um minuto. Isso várias vezes, pode ser feito duas, três, quatro, até seis vezes. Outro alongamento que podemos citar também seria a flexão do joelho, colocando o calcanhar em direção ao glúteo, trabalhando também o quadríceps. Podendo ser realizado tanto da parte direita quanto da parte esquerda. Também pode se realizar individualmente ou de forma alternada. Outro exercício que trabalha a região do tronco, como também do abdômen, seria as rotações, onde você gira para a direita, tanto para a direita quanto para a esquerda. Os braços abertos, ombros relaxados, gira o tronco, acompanhando com a ponta do pé. Ok, esse exercício também você pode estar fazendo 10 giros, 20 giros no máximo. Outro exercício também que pode ser realizado como preparativo da corrida, seria os agachamentos curtos, onde você vai afastar as pernas, trabalhando tanto a parte posterior de coxa quanto a parte do quadríceps. Vai agachar 90 graus e vai insistir curtinho. Braços relaxados, alongados à frente, só para manter o equilíbrio. E volta. Pode insistir duas ou três vezes e depois partir para a próxima. Outro trabalho também, o flexor de quadril, quanto ao músculo do glúteo e periforme, seria você puxar a pontinha do pé em relação ao joelho, em direção ao joelho. Isso pode ser realizado várias vezes, de 20 a 30 repetições. O próximo exercício que podemos realizar como alongamento dinâmico, seria os balanços das pernas, tanto para a frente e para trás, quanto para os lados. Onde vai trabalhar o flexor de quadril, os quadríceps e os glúteos. Para a frente e também para os lados. Deixe o braço solto e empurra. Esses foram alguns exemplos de alongamento dinâmicos para vocês que estão se preparando para uma corrida. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Mova-se! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho